e no vídeo de hoje ou a máquina de tirar leite né vai que você é mãe sim gente eles têm rodízio de petiscos e de boca aberta e como essa manéz é perfeita por eu vou tomar um banho de trigo já foi meu preferido restaurante mineiro não podia faltar cachaça o número dois acabaram de fritar sabe bem frisquinho ai que sintonia lembra que eu tô dirigindo né então ela tá bem crocante por fora e bebê e aí eu sou o gustavo eu sou o rafael e nós somos o canal comendo o mundo e hoje a gente veio mostrar pra vocês um restaurante muito legal aqui pertinho da augusta onde fica rafa e qual o nome dele a gente tá no o mineiro um barzinho muito legal até ele fica na matias aires número 74 em consolação bem pertinho da augusta na augusta praticamente a gente conseguiu depois de dar uma rodadinha estacionar o carro aqui né pertinho como a gente veio à noite não tem mais rotativo ele conta com espaço externo né mesas na rua espaço interno que a gente preferiu que tá mais calmo para gravar a música mais baixa e aqui também quando a gente chegou tava tocando música ao vivo né bem legal agora a música ao vivo acabou tá tocando música xamã música pop música brasileira bombando tem muita gente a galera não só nas mesas né galera tá em pé assim meio na rua assim tem bastante gente mesmo então vamos deixar de conversa embora comer que a gente tá com muita fome e bebê isso aí e aí bora comer e bebê eu não tô dirigindo e agora chegou nossa primeira leva aqui de petiscos sim gente eles têm rodízio de petiscos você acredita eles vêm trazendo porções aleatórias ou você pode já pedir alguma coisa que você quer e à medida que você for querendo mais você vai pedindo o rodízio sai por 54 e 90 por pessoa e ele acontece todos os dias depois das 16 horas aí como vocês podem ver aqui no cardápio olha vou filmar para vocês o que que tem nesse rodízio batata frita bolinho de arroz bolinho de mandioca costelinha filé de frango acebolado frango a passarinho isca de frango lingui sim a mandioca frita pão com maionese pastelzinho polentinha pururuca e torresmo de carne então tudo isso 54 90 você pode comer liberado o quanto você quiser gente moleque na maionese já provei um bolinho de carne já provei um bolinho de aipim vocês não tem noção de como essa maionese é perfeita maionese temperada muito bom já provei o aipim o bolinho o franguinho tá muito muito gostoso sem brincadeira tá muito perfeito amando tudo maravilhoso parabéns o batalzinho tá incrível é e acabaram de fritar sabe bem fresquinho sensacional e acabou de chegar meu drink olha só que delícia esse aqui é o gin citros ele vem de chocolate lá gente tem muita coisa gin suco de limão lima da pérsia soda e suco de laranja o cara tá maravilhosa e bem nessa banheira aqui né gente agora eu vou tomar um banho nesse link saúde e o preço dessa delícia aqui é R$ 31,90 gente eu não vou fazer tantas propagandas da minha bebida porque eu tô dirigindo então coca-cola mesmo não peguei nenhum drink tá chegou outra leva aqui do rodízio pra gente repuseram a maionese perfeita e agora veio frango a passarinho línguicinha esse aqui tá escrito bolinho de mandioca mas dentro ele tem recheio de mandioca e carne seca já foi meu preferido e eu pedi pra vir mais que eu amei polentinha frita também agora vamos devorar essas outras delícias e já passamos o feedback pra vocês o prato primeiro ó gente já tá no final acabou acabou de estar comendo aqui aqui mas agora chegou mais um e aí a gente vai devorar as outras delícias aqui do rodízio bom demais agora a gente vai provar a polentinha gente que tá com a cara maravilhosa ela tá bem sequinha cara que tá bem crocante dá aquela fuchadinha aqui na maionese que tá sensa tá incrível ela tá bem crocante por fora e bem macia por dentro sabe tá muito boa maravilhosa e eu não resisti pedi mais um gin citros é aquele que vem suco de laranja lima da pérsia gin e assim além da versão da banheira você pode pedir ele tradicional na taça aqui você pode pedir qualquer drink na banheira pra tirar aquela foto pro instagram tá hoje agora eu pedi uma pina colada lembra que eu tô dirigindo né então pedi versão sem álcool vamos provar não tem como tá ruim né gente muito bom docinho gostou demais provado você sabe que a gente é bem detalhista né então mais uma coisa que a gente reparou aqui no restaurante que a gente adorou é que tem tomadas individuais então toda mesa olha tem um lugarzinho pra você carregar o seu celular ou a máquina de tirar leite né vai que você é mãe cada um com suas necessidades agora vamos falar do cardápio deles mostrar as outras opções e olha que legal desde 2012 eles já funcionam aqui também tem pratos individuais tá e todos acompanham feijão ou tutu olha os preços são super acessíveis gente 25, 31, 33 bastante opção aí e aqui tem uns pratos individuais também especiais olha só outras opções pra vocês olharem com mais calma só pausar o vídeo e olhar preço por preço aqui tem opções pra três pessoas olha de suíno de bovino aqui também tem escondidinho de frango linguiça artesanal saladas pra quem é de salada caldos também pra aquela noite friozinha né em São Paulo faz frio às vezes tem a guarnição também aqui aqui as sobremesas a gente tava até querendo muito comer essa mas assim o rodízio é tanta comida que a gente nem aguenta mais mas fica a indicação tem lanche também tá no pão francês porção e belisco aqui tem as opções de drinks também olha a Rafael tomou já um sex on the beach tem bastante drink aí drinks diferentes eu tomei a pinha colada também R$31,90 a Rafael também tomou esse gin cítrico R$31,90 também não são todos mas a grande maioria é R$31,90 tá também tem sucos e refrigerantes bebida quente carta de vinho olha que bonitinho gente coraçãozinho e aqui no final as cervejas caipirinhas e cachaça né restaurante mineiro não podia faltar cachaça galera no final do cardápio tem um texto bem fofinho se vocês tiverem aí vontade vê pausadamente vai lendo que é bem legal ser mineiro vou descer aqui com bastante calma pra vocês conseguirem ler tá vale a leitura é bem engraçadinho o texto bom acabamos aqui de comer o nosso rodízio como muito gente muito mesmo assim tudo tava maravilhoso sensacional muita fartura né o legal é que é um rodízio de petiscos mas é um rodízio de muitas opções né e tem coisa com carne tem aí tem vocês viram ali né tem pra todos os gostos também tomamos os drinks a gente até queria comer a sobremesa mas a gente não tá aguentando o rodízio realmente encheu bastante e a gente super recomenda além de tudo aqui ser uma área bem legal ser agitado pra quem gosta de agito ser mais relaxado pra quem gosta de ficar mais tranquilo o que mais chamou nossa atenção aqui no restaurante mineiro o Rafa me corrija aí se ele achar diferente mas a qualidade da comida o rodízio tava muito gostoso o franguinho o meu preferido que foi o bolinho de mandioca carne seca tava assim maravilhoso tava tudo tudo muito bom não tinha nada que você falava assim ah esse eu não gostei muito todos estavam assim unânimes que a gente amou né foi muito muito bom mesmo recomenda? de olhos fechados isso aí de boca aberta ai que zentonia então gente o vídeo de hoje vai ficando por aqui esperamos que vocês tenham gostado dessa super dica pra comer aqui em São Paulo perto da rua Augusta aqui na região fácil de chegar fácil de encontrar muito legal tudo positivo adoramos a experiência o vídeo vai ficando por aqui e temos alguns recados pra você Uai conta aí Rafa Uai número 1 deixar o like Uai número 2 se inscrever no nosso canal Uai número 3 compartilhar muito esse vídeo isso aí e não se esqueçam também de comentar aqui embaixo de todas as coisas que vocês viram no rodízio qual a que deu mais água na boca qual fez vocês salivarem a gente diz isso porque independente de você comentar também outra coisa comenta do drink comenta de São Paulo da rua Augusta só comenta comenta dos nossos looks hoje ó coloridos mas comenta gente porque quando vocês comentam o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele distribui pra muito mais gente é um jeito de vocês ajudarem a gente e é de graça bom o vídeo de hoje vai ficando por aqui e tchau esperamos que vocês tenham gostado de devorar mais esse vídeo com a gente agora fique à vontade pra escolher um desses vídeos incríveis tchau